Não há alvorada nem amanhã, não há saídas ou escadas, muito menos falhas pelas minhas mãos de tecelã. Não sofria nem quente, às vezes um terror aparente, às vezes uma doce canção jogada ao vento, em vão. A última respiração, a última batida do coração, reflexo incerto, destino incerto, o eterno irreversível, o último prazer risível, invisível até o último instante. Me chame de madame, por muitos nomes me chamaram, nunca me escaparam, sou flor, não armadilha, como se pensam em cima, não trago nenhuma grande sina, só conforto ao corpo, vim ao desgosto, nunca me convidaram para a valsa do homem morto. Horas esquecidas, horas temidas, essa é a minha trágica não-vida de condenações sem fim, cercadas de almas perdidas, cercadas de mentes aflitas entre pétalas pintadas de carmelho. O alento materno, o olhar do amante, humildemente sou o que há de mais belo, o que há de mais significante, sempre de braços abertos, mas nunca por perto. Me chame de madame, me chame de madame mais uma vez, me chame de anjo ou tanados, me chame de peste ou três quartos, apenas me chame mais uma vez, com um nome mais forte, me dê um nome que me suporte, voz morta. Nada me trai, nada me atrai, faça o que quiser, me chame do que vier, mas me dê um nome agora, antes que chegue a sua hora de ir embora. Da dor, nada me presta, do medo, nada me interessa, foi e venho como devaneio, e o que me resta é silêncio. Tchau, tchau. Tchau.